Em Iapim, três pessoas foram detidas, suspeitas de tráfico de drogas. Com elas, mais de 70 pedras de crack. É isso que aparece aí, ó. Quantinha em dinheiro e outros materiais ilícitos foram apreendidos, né? Sobre os quais a Vivian Dias vai nos contar aqui. Tem muita coisa ali naquela foto, hein, Vivian? Sim, Nico, bastante coisa. Tem crack, tem cocaína, tem várias entorpecentes. Os policiais chegaram até esse material depois de verem duas pessoas. Um adolescente de 16 anos e um jovem de 20 anos entrando e saindo várias vezes de uma casa de dois irmãos. O adolescente, ao perceber a presença da polícia, tentou fugir, mas não conseguiu. Com ele, a polícia encontrou drogas e dinheiro também. É, ao todo, foram apreendidos 71 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, mais um tablete da mesma substância, mais de 2 mil reais em dinheiro e um aparelho celular. Ao todo, três pessoas foram detidas e levadas para a delegacia, juntamente com todo esse material que foi apreendido. Volto com você, Nico. É, obrigado, Vivian, por sua informação. Daqui a pouquinho você volta no BG. Deixa a imagem, hein, Jarão? Tira pra mim, hein, Gustavo? Ah, a quantidade de coisa que tá lá, ó. É. Pinos de cocaína, né, com cocaína. Os trens aí, nessas sacolinhas aí, esses negócios pequenininhos aí, é a tal das pedras, né. É a pedra de tropeço, né. É a pedra de tropeço. O sujeito entra nesse trem aí, perde a família, perde tudo. Perde emprego, perde dignidade. Anda num frenesí pela rua fora, né. A pessoa pesava 100 quilos. Há de um mês que você vai ver. Aí é você mesmo que tá pesando 40 quilos. Só pele e osso, né. Com a pá de fragante no bolso. Aí, ó. Pelamos.